É boa essa, sempre pega alguém, sempre pega. É 2 papapá, é 2 papapá, é 3 papapá, é 3 papapá, é 3 papapá. Passa muito boa, soube o Palavino. É 4 papapá, é 5 papapá, é 7 papapá, é 7 papapá, é 7 papapá. Não vai que me vou te pegar Não vai, não vai, não vai